Está a ser desenvolvido um projeto piloto e inovador que utiliza a ADN ambiental para a monitorização da biodiversidade. As zonas de implementação são as áreas marinhas protegidas, neste caso a Baixa do Sul e a zona Entre Montes. O projeto Biodivamp assenta em três eixos a criação de um manual de boas práticas para a monitorização, gestão e governança das áreas marinhas protegidas, a implementação de um projeto piloto e inovador, usando ADN ambiental como ferramenta não evasiva para a monitorização da biodiversidade e, por último, a promoção das áreas marinhas protegidas. Esta equipa hoje aqui vai fazer recolhas de água e solo. Esta água e solo serão analisados numa técnica nova, daí ser um projeto piloto que nós chamamos DNA ambiental e com esta água recolhida vamos tentar perceber que espécies, os fragmentos de DNA que espécies temos nestas águas. O projeto é financiado pelo Fundo Azul e no Feial é uma empresa marítimo-turística criada por biólogos marinhos que tem a sua responsabilidade monitorizar duas áreas em concreto, a Baixa do Sul, no canal Feial Pico e a zona de entre os montes, junto ao Monte da Guia. Para além de depois perceber quais são as espécies vulneráveis que existem aqui neste local e nos outros pontos que serão amostrados, é também ajudar depois na proteção em termos de fiscalização, monitorização das áreas, porque até agora o que era realizado eram metodologias de mergulho, necessitávamos sempre de mergulhadores, ou câmaras de vídeo. Este projeto não pretende substituir essas técnicas utilizadas, pretende simplesmente que seja um complemento. O projeto de amostragem Biodif Amp tem como embaixador o conhecido surfista de ondas gigantes o Goval, que destaca a importância da proteção dos mares e da sua biodiversidade. Eu quase que fui levado no caminho natural a aprofundar a minha relação com o mar, a conhecer mais o mar e a estar cada vez mais presente neste tipo de ações. Este projeto constitui aqui na monitorização destas áreas marinhas produzidas, portanto acaba por ser um projeto em que nós estamos a perceber como é que está o estado dessa área marinha, como é que está a biodiversidade, se está em decréscimo, se está a aumentar, como é que está, como é que está, o que é que está a passar no fundo debaixo da água e claro que falando nós naquilo que é para mim o maior património que nós temos enquanto uma nação do mar, claro que faz todo o sentido estar a ligar este tipo de projeto. Em Portugal existem mais de 80 áreas marinhas protegidas que são moderadamente conservadas com gestão de recursos, sendo urgente melhorar a sua fiscalização e monitorização.